Gente, é o seguinte, estamos em Brasília, viemos fazer um show beneficente para o Hospital Sara, para todos os pacientes, médicos, enfermeiros, funcionários que trabalham no hospital. Vai ser lindíssimo, vai ser hoje aqui em Brasília. Mas não queria perder essa oportunidade de estar aqui em Brasília para fazer um tour, um tour número 2 na nossa casa de Brasília, já que vocês falaram tanto da casa de Angra, já que rendeu tanto, vamos render um pouco mais. Em primeiro lugar, essa é uma das casas mais lindas que eu já vi na minha vida. Eu amo esse pé direito, é toda de vidro. Mesmo assim, você tem privacidade, quem está de fora não consegue ver o que está acontecendo dentro, mas ela também é uma película que não escurece a casa. Ela é um projeto do Sérgio Parada, que é um super arquiteto que projetou o aeroporto de Brasília, projetou aeroportos ao redor do mundo, incríveis também. Aqui está a piscina, ele tem essa pegada super moderna, minimalista, expansiva, que é uma pegada que a gente gosta também de ter em nossas casas. Olha essa vista, gente, olha essa vista, ali está o Lago Paranuá. Esse campo gigante para você simplesmente fazer o que você quiser. Eu amo esse teto vazado e como ele desenha o chão quando está sol. Acho que isso é um charme a mais. Aqui está o quarto dos meus pais, que eu não vou mostrar, que está sendo usado também. Para não expor tanto eles, vai que esse vídeo viraliza que nem da última vez. Aqui nós temos dois quartos de hóspedes que também estão sendo usados, que estão diretamente para a piscina. Aqui está a área da sauna, onde a gente usa bastante. Perceberam que a gente ama um cimento, né, gente? Então essa é a parte externa da casa. É o nosso estilo de casa, essa coisa mais moderna, mais abstrata. Porque o imóvel, no nosso caso, ele é também um investimento, como se você estivesse investindo numa obra de arte. Meu pai, principalmente, quando vai escolher um imóvel, ele que é super ligado a imóvel, sempre foi. É um dos nossos negócios familiares também. Pensa muito nisso, que o imóvel, ele é uma experiência, né? Então a forma que ele é decorado, os materiais que são usados. Essa casa aqui a gente já comprou pronta. Mas ela segue totalmente a linha dos nossos outros imóveis, que são essas coisas mais abertas mesmo. Menos subdivididas. Sem muitas paredes. Eu me sinto super acolhida em ambientes assim. Eu prefiro, inclusive, do que lugares muito fechados. Então é muito do gosto pessoal de cada um. Aqui é a sala. A mesa onde a gente come. Faz as nossas refeições. Aqui é a escada para o segundo andar. Aqui temos um ambiente. E essa poltrona de Oscar Niemeyer, de Kerman. Já perceberam que somos grandes fãs de Oscar Niemeyer, né, gente? Aqui é um ambiente, tipo uma sala de TV. Mas que pode não ser de TV, porque essa televisão, ela desce e fica no nível do chão. Então ela pode desaparecer. Se eu for fazer um evento, enfim, uma festa aqui, uma coisa mais formal. Crianças, Ana e Bento, eu e Cléo. Aqui temos um outro ambiente, perto do piano. Quase todas as nossas casas têm piano, porque meu pai toca, eu toco, a Ana toca. Então a gente sempre gosta. É um momento bom de confraternização para a gente. Aqui a gente tem essa parede de fotografias de Walter Firmo. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, procure saber que vai fazer muito bem para você. E o que eu adoro dessa casa é que ela é toda vazada, né? Ela tem uma passarela suspensa que leva até o quarto dos meus pais. Tem um escritório e as duas suítes principais que estão sendo usadas também. Só para vocês terem uma visão aqui de cima, porque eu não vou mostrar os quartos. Mas olha aqui como é a vista de cima da passarela. Aqui temos mais fotografias de Walter Firmo. Eu amo essa daqui do Bob Marley com o Chico. Aí temos esse ambiente que dá para o lado de fora da casa e o banheiro de visitas. Que eu amo demais esse banheiro. Eu amo que ele é vermelho, com esse teto vazado, esse jardinzinho interno. Outra coisa que eu adoro dessa casa é o paisagismo. Essas interferências de concreto, de cimento, que é muito uma característica do Sérgio Parada. Aqui a gente tem essa escada que dá a sensação de que você está indo para o céu. Eu adoro essas coisas lúdicas, surrealistas. E a arquitetura pode nos proporcionar. E aqui vão ser construídos mais duas suítes. Ali está o lago. Meus pais também têm uma pegada super sustentável em relação a construções, né? Então a gente tenta seguir essa linha. E eu acho chiquérrimo, assim, quando as construções são mais brutas, sabe? São mais brutalistas. E eu acho um estilo incrível, super moderno. E aí, do Neida, brota uma querida bundoca. Querida bundoca, bom dia! Nossa, gatinha. Acordou no shape, hein? Olha lá o ser andando, desfilando na passarela. Desfilando na passarela. E é isso, galera. Esse foi meu tour. Meu tour polêmico. Eu amo esse tour. Espero que vocês gostem. Os arquitetos vão gostar. Uau!